Não tem voz e nós desilha, o mundo só é segundo Se esfora só em família, se esfora só em povo Não exalta nosso brito, se marquem comido Libertad só no grito, é escrito é Libertad só no grito Libertad só no grito, é escrito é Libertad só no grito, é escrito é Aumenta a força, desconfirmação Vem irmão, exalta a mano Aumenta a força de nossa oração Libertad só no grito, é escrito é Libertad só no grito, é escrito é